No vídeo de hoje, nós vamos um por um nos tópicos mais controversos e polêmicos sobre treino e ganho de massa muscular. Será que tudo que você ouviu sobre como conquistar o shape é realmente verdade ou mentira? As técnicas que eu vou citar aqui, você aceitaria, rejeitaria ou adaptaria cada uma delas? Pra gente saber isso, eu separei os 10 assuntos mais falados sobre treino e ganho de massa muscular e nós vamos descobrir nesse vídeo. E é muito importante eu falar que além de eu ter baseado esse vídeo em estudos, eu também chamei alguns amigos que vocês conhecem e amam muito no meio da musculação aí pra dar a opinião deles sobre esses assuntos. E aí, bando de marombeiros, meu nome é Daraújo, cara e rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês e você que tá aí, cara, eu queria lembrar que a G Suplementos tem o melhor preço do Brasil porque lá você compra direto pro fabricante, você não paga lucro de revendedores e lojistas. E se você usar o cupom LEOARAUJO no site gsuplementos.com.br, você ainda ganha uma moral porque você é do batalhão hipertrofiando, beleza? O primeiro tópico que nós vamos falar aqui, cara, é repetição roubada ou egolifting. Pra essa eu chamei ele, cara, um dos maiores representantes que nós temos da repetição roubada aqui no Brasil, Jorlantin na parada. Fala aí, galera, o Jorlantin mais um dia na parada, menos um dia, né? Hoje eu fui intimado pelo LEOARAUJO pra falar pra vocês sobre uma coisa que já enche o saco, entra ano e sai ano, continua a mesma porra. 2024, vamos aqui falar da mesma merda de sempre, né? Que isso é mais velho que pauta é duas bolas, essa porra. Ai, repetição forçada, egolifting, né? Repetição forçada, eu sou a favor? Sou a favor quando o cara sabe treinar, quando ele já chegou no limite. Porque eu vejo um monte de grilo fazendo repetição forçada na segunda repetição com 5kg de cada lado no supino. Presta atenção numa coisa, você não é powerlifter, você é bodybuilder, né? Esse é o objetivo, você moldar, você lapidar essa merda desse corpo que Deus te deu, né? Pra fazer isso, você precisa controlar a carga, você precisa fazer bem feito. Só que pra você atingir o nível, né, de você querer roubar, você primeiro tem que saber fazer o básico. Muita gente aí chegou no bodybuilder agora, começou a ver videozinho agora. Ai, Ramon, ai, ai, eu quero ser o Ramon. Não vai ser, meu filho, tá? Não vai, não adianta. Vai devagar, começa assim, faz o básico. Eu tenho 25 anos nessa p*** só, tá? Repetição forçada, vem com o tempo. Você vai pegando a manha, vai pegando a biomecânica, vai ajustando a tua carga. O que é pesado pra mim pode não ser pra você. Então você vai se acostumando com aquilo, vai pegando o jeito da parada, sacou? Não adianta querer impor, sacou? Você não imaginava quem estaria nesse vídeo, né? Sensacional, né? Só não é mais sensacional com a força que eu sei que você vai me dar agora, esmagando o gostei aqui embaixo e conferindo a sua inscrição pra saber se você vai continuar recebendo vídeos iguais a esse na sua home aí, beleza? Confere as notificações ali, mano. Só se você fecha com o Batalhão e Petrofiando, as postais aqui estão incríveis e você tá fechando comigo. Esmago o gostei ali, beleza? Volta pro vídeo, vambora. Então, mano, eu mandei mensagem pro Jorlão. O Jorlão me respondeu, falou que ia gravar, mas não sei se por causa da correia que ele acabou não mandando. Na verdade, a última mensagem que eu mandei pra ele, ele nem visualizou. Então eu imagino que ele tá muito ocupado. É verdade. Por isso que eu chamei o Igor pra responder, representar o Jorlão nesse vídeo. Mas sobre o que eu acho, eu acredito 100% que o Ego Lifting, que no caso repetições roubadas, só servem pra atletas, pra pessoas que se criaram nesse estilo de treino. Como assim, Léo? O que eu tô querendo te dizer, cara, é que mesmo o Ego Lifter, que é o cara que faz muitas repetições roubadas, até esse cara, pra executar dessa forma, ele tem uma forma, uma técnica pra executar. Falando em relação ao meu estilo de treino, eu meio que adaptaria quase que rejeitando, porque eu gosto de treinar até com cargas um pouquinho mais elevadas, mas muito na técnica. Eu priorizo muito mais a técnica do que a carga hoje em dia. Então, no final das contas, cara, eu acho que as pessoas valorizam demais as repetições roubadas. Porque quando você faz repetição roubada do Ego Lifting, você basicamente tem menor chance de atingir o músculo-alvo, você tem maior chance de se lesionar, sem contar que fica muito mais difícil você registrar o seu progresso entre as séries. Só que quando eu vou executar os meus treinos, eu gosto de ficar numa área meio que cinza ali, onde eu tento elevar no máximo de técnica, no maior nível de qualidade técnica, até onde eu consigo, e dali pra frente, como o próprio Sibam, e alguns atletas conhecidíssimos que vocês veem aí, fazem as repetições roubadas, parcialmente. Porque dessa forma, você não negligencia a técnica e também não deixe de executar algumas repetições forçadas que nós sabemos que são essenciais pro crescimento muscular. Treinar o músculo somente uma vez na semana. Esse, ao meu ver, rapaziada, ele é bem complicado. Porque existem muitas maneiras de você atingir o músculo-alvo. E deixar pra fazer isso somente uma vez na semana não parece ser tão inteligente. Porque nesse caso, se o seu marcador, se o seu único marcador for o tempo, você terá uma margem de tempo não aproveitado muito grande. E principalmente se nós estamos falando de músculos menores. Porque, por exemplo, você acha que demanda o mesmo esforço pra estimular o quadríceps que demanda pra estimular o posterior de ombro. Óbvio que não, né? É uma musculatura maior. Então, estimular a níveis de hipertrofia com certeza vai demandar um esforço maior. Por consequência, vai demorar um tempo maior de recuperação. E tem que a gente tá falando de uma área muito maior a ser reparada também, né? Por isso a questão do maior tempo também. Muito diferente de um bíceps que você consegue estimular a cada três dias, por exemplo, tranquilamente, sem problemas. E nesse caso aqui, cara, a dica que eu daria é que você treine somente quando você se sentir recuperado. Só que pra isso, você precisa melhorar a sua percepção sobre a musculatura treinada, cara. Outro macete bem interessante aqui, cara, é você quebrar a quantidade de séries por músculo por semana. Por exemplo, ó, se o ideal pra você ganhar massa muscular ficaria em torno de 12 a 25 séries na semana. Aí você vai pegar esse número, o número que você decidir entre 12 e 25, você vai dividir pelo número de dias de treino que você gostaria de treinar. E aí você vai ter exatamente o que dividir em que dia da semana. Treinar até a falha. Pra isso, ele, cara, o mestre dos mestres, o nosso tiozão da Beira Injela Dourada, Fernando Sardinha. Olá, meus amigos e amigas dos ferros do canal do Léo Araújo. Tô aqui pra explicar pra vocês sobre falha muscular. Eu aceito, eu rejeito ou eu adapto? Eu adapto praticamente tudo dentro da musculação. Por quê? Vários atletas campeões param antes da falha. Como Phil Heath, sete vezes Mr. Olympian, um dos maiores bodybuilders da história. Ele para sempre antes da falha. Chegava no limite, parava um pouco antes. Kai Greene, o principal concorrente dele, também um dos maiores fisiculturistas da história. Também parava antes. Dorian Yates, já vai até a falha absoluta. Só que o volume de treino do Dorian Yates era uma única série por máquina, que é o grande Have Touch conhecidíssimo, que foi adaptado pelo Dorian, só que foi criado pelo Arthur Jones. Mas isso é outra história. Dorian treinava até a exaustão, passando da falha com repetições forçadas do próprio parceiro Leroy Davis e o Phil Heath. Phil Heath não vai até a falha, sabe por quê? Ele não tem parceiro de treino. Então ele não faz repetições forçadas. Tudo vai depender, inclusive, do quanto você come e do volume de treino. Se você trazer a falha nas primeiras séries, você não vai até 10 séries por máquina, por exemplo, porque a intensidade foi tão grande que você vai diminuir o seu volume. Então eu adapto, assim como vários desses atletas campeões. É, rapaziada. Como vocês viram, eu concordo com o mestre Sardinha. Porém, os estudos dizem que as pessoas superestimam demais a questão de treinar até a falha. E eu vou te explicar. Tem muita gente que quando você perguntar opinião sobre treinar até a falha, essa pessoa vai falar que é besteira, é baboseira. Só que esse é um dos componentes principais para a construção de um psicológico, de um atleta. Vou te explicar, calma. Essa aqui em si, eu preferi não deixar muito para opinião e eu fui pesquisar. E nos estudos que eu encontrei, cara, mostra que treinar até a falha só é benéfico, só é melhor caso você não esteja treinando intenso o suficiente, caso você não seja grande o suficiente, caso você não seja uma pessoa que pratique exercícios físicos voltados para a performance, basicamente. Ou seja, você só conseguiria uma resposta significativa o suficiente para mudar os seus marcadores, caso você não estivesse treinando intenso o suficiente. Segundo os estudos, se você já treina com uma certa regularidade, se você já treina com um certo nível de intensidade, seria muito mais inteligente que você não treinasse até a falha, mais próximo dela. Mas é o que eu falei, cara, treinar até a falha pode até ser que não seja melhor para a musculatura no final das contas, mas com certeza enrijece, cara, petrifica um psicológico. E aí, cabe a você botar na balança o custo-benefício, realmente vale a pena sacrificar um pouquinho de músculo para ter um psicólogo um pouco mais forte ou se manter sempre naquela linha de, não, estou dentro, não preciso me puxar mais. Cabe a você decidir. Dor muscular. Essa aqui, rapaziada, eu aceito demais como um marcador relevante e eu vou explicar o motivo. Basicamente porque dor muscular está conectado diretamente a estímulo, reflexo de estímulo. Dor muscular nada mais é do que reflexo de estímulo. Você pode se questionar se esse estímulo foi alto, você pode se questionar se esse estímulo foi baixo, mas uma coisa que você não pode fazer é negar que houve estímulo. E para mim, cara, faz muito mais sentido ainda quando você quebra em etapas tudo que caracteriza o que seria estímulo. E nesse caso aí, cara, eu estou falando exclusivamente de progressão de carga, de treinar mais intensamente, de mais volume de treino, de controle de excêntrica, de N fatores que aumentam a intensidade, mais que refletem estímulo. E todos esses pontos que eu falei, todas essas etapas, todas essas áreas, todas essas técnicas, quando implementadas, elas causam maior dor muscular tardia. Não tem pra onde fugir. Mas, Léo, eu treino, 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 não sinto tanta dor, mas estou me vendo evoluir. Cara, ok, top, sensacional. Isso não é um problema. Mas vamos dar uma olhada no caso de uma pessoa que talvez não esteja evoluindo tanto. Talvez fosse inteligente botar essa pessoa num rumo onde treinar buscando a dor, com certeza, vai mudar o quadro evolutivo dela, entendeu? Aumentar a testosterona com esses compostos naturais. Quem começa a responder nesse tópico não sou eu. Doutor Arthur Raschieri, o que você me diz sobre isso? Fala, galera. Muito boa noite. O Léo me deu uma função de vir aqui e falar pra vocês um pouco da minha opinião sobre dois assuntos como médico, como atleta e como preparador de alguns diversos fisicoturistas. Substâncias fitocêuticas, fitoterápicos para incremento dos níveis de testosterona, para aumentar a testosterona. Seja tribulos, mucuna, maca, ácido de asparte, bobine, fenugrego. Existem várias substâncias que prometem um incremento na testosterona. Se a gente for pensar de maneira química, como que deveria ser a pessoa tomar essa substância, estimular a hipófise a liberar o hormônio, que na realidade a hipófise deveria liberar, então, maior quantidade de LH e FSH e esses dois hormônios ir lá fazendo com que o testículo produzisse mais testosterona e espermatozoide. Isso acontece, por exemplo, quando você toma clomifeno. Isso vai acontecer com clomifeno. Mas isso acontece com os fitocêuticos? Não, isso não acontece. Ou seja, o fitocêutico não vai trazer aumento do seu nível de testosterona. Não vai. Então, assim, de maneira direta, tomar tribulos vai aumentar a testosterona? Não vai. Químico, vai aumentar? Se vocês perguntarem, Arthur, tu prescreve isso? Prescrevo. Eu prescrevo esses fitocêuticos. Mas pra que se ele não aumenta? Ele não aumenta de maneira direta. Mas o que acontece na prática? De forma indireta, eles trazem outros benefícios como aumento de foco, mais disposição, um pouco mais de força e isso é muito observado na prática clínica. Isso eu falo porque eu já atendi mais de 16 mil pessoas, muitos, centenas, milhares deles, além do efeito placebo. Então, quando a pessoa toma, você monta a forma, o cara vai lá e toma, ele já confia, tô tomando alguma coisa. Vai dar certo. E melhora principalmente o treino, porque traz um pouco mais de foco, concentração e até disposição ali pra hora do treino. É lógico que não vai ser um aumento bizarro, ninguém vai sair de 500 pra mil de testosterona, porque melhorou muito o treinamento por causa de tribulos terrestres. Não. Mas que melhora, melhora. E isso a gente observa muito, mas muito na prática mesmo. Se você está preocupado em aumentar a sua testosterona e se você quer aumentá-la, você toma texto, cara. Por mais besta que pareça isso, por mais simples que pareça ser essa frase, quanto mais cedo você entender isso, menos você será enganado. E aí menos você também vai gastar dinheiro com esses encapsulados que você vê as pessoas gastando, que não adiantam de nada, praticamente. Não vai aumentar a sua produção natural. Ponto. Pensa da seguinte forma, cara. Se realmente existisse um composto natural que aumentam os seus níveis naturais de testosterona, no momento que você ingerisse isso, o seu próprio corpo ia se autorregular. Sem contar que se os níveis subissem e se isso se comprovasse de fato, na real, nós teríamos uma infinidade de estudos, de dados para embasar essas teorias e botar isso aí no mercado. Não existem estudos que mostram que é possível você aumentar de forma natural os seus níveis de testosterona só consumindo esses compostos de ervas que todo mundo fala. Não acontece. Me desculpa se você gastou seu dinheiro em algum kit que tentaram te vender aí, mas você foi enganado. Treino natural é diferente de treino para quem é hormonizado? Eu rejeito essa informação, eu rejeito isso porque é a mesma coisa. A gente vai falar que quando você está hormonizado, você recupera muito mais rápido e de fato isso aí é verdade. Porém, conforme você vai aumentando sua massa muscular, você vai ficando maior, mais fibrado, mais monstro, esse fator de recuperação ele meio que se volta ao normal porque agora a sua estrutura é muito maior, você tem um físico muito maior para recuperar também. Então é como se ficasse equiparado. Ao meu ver, tem um modus operandi aí que a gente pode comentar que é basicamente o seguinte, quem é natural fala que é diferente especificamente porque não está se dedicando o suficiente e precisa basicamente de alguma desculpa para justificar ainda estar frango, ainda ser frango. E do outro lado, quem é hormonizado só defende isso aí, porque o cara não tem disposição para meter a cara na literatura e ele não quer estudar de fato. Aí ele fala que não precisa, só isso aí que precisa fazer e ponto. Isso é muito verdade, ele simplesmente fala que é só isso aí, esse é o segredo. Coloca na tua cabeça que natural ou aditivado os princípios de treino eles são os mesmos, cara. Bulking sujo. Então assim, a pessoa entrar num off, entrar num processo ali de ganho de massa muscular, de preparação de uma maneira entre aspas suja, comendo coisas metabóricas, hiperpalatáveis, doce, sódio em excesso, eu não sou um cara muito favorável a bulking sujo, para nenhuma pessoa. Pode até funcionar de maneira estética, mas isso cronicamente, quando a gente pensa num atleta de alto desempenho, a gente não pode pensar que o cara vai competir uma, duas ou três vezes ou dois anos. O cara quer competir 20 anos e essa dieta suja, repleta de sódio, repleta de açúcar, repleta de gordura hidrogenada, traz impactos metabólicos e hormonais que são muito ruins, muito ruins, não atrapalham esteticamente todo mundo. Tem gente que zoa totalmente o físico e que não dá para fazer um bulking sujo. Não dá mesmo, nem pela estética. Tem pessoas que dá pela estética. Eu, por exemplo, seria um cara que daria para fazer pela estética. Era só uma questão de macronutrientes e calorias, mas isso traz impactos negativos demais em termos metabólicos e hormonais e isso a longo prazo traz um dano muito grande para a saúde. E se o cara fica fazendo isso com frequência, ele não vai conseguir ser um atleta com muita longevidade no esporte. Na realidade, todas as pessoas que eu já preparei na minha vida que eu interferi nunca teve uma alimentação suja. Beleza, galera? Eu, nesse caso aí, eu adapto. Como assim adapto? Esse aqui, eu fico em cima do muro porque eu sei que o que a ciência mostra é que não importa o que você acha, cara. Fazer um bulking sujo, teoricamente, não vai te dar mais massa muscular, só vai te dar mais gordura e toda essa gordura excedente só vai te dar mais trabalho para perder quando você quiser perder de fato. E ela não será transformada em massa muscular igual muita gente fala por aí. Dito isso, o que eu faço? Eu, cara, adiciono a estratégia de manter as calorias limpas ali o máximo que eu consigo ao longo da semana e nessa mesma semana eu adiciono até três vezes na semana refeições livres. Isso aí definitivamente é suficiente para me deixar em superávit calórico, para aumentar um pouco o BF e me dar aquela sensação boa que todo cara que está comendo muito sente. Refrigerante zero. Essa aí eu aceito. Primeiro eu vou falar das pesquisas, tá? Depois eu vou falar a minha opinião. As pesquisas dizem que o que é o contrário que muita gente aí pensa, o refrigerante zero quando se trata em relação à saúde ele é praticamente neutro. Exatamente, cara. Você sempre ouviu que o refrigerante zero ah, ele não tem açúcar mas ele causa tão mal quanto o refrigerante normal. E não é por aí, cara. Os estudos mostram que não. Além do refri zero ser muito gostoso e ajudar na dieta ele não tem caloria nenhuma e também não faz mal para a saúde, rapaziada. Isso aí é o que os estudos falam, tá? Mas agora a minha opinião é que é praticamente impossível alguma coisa conter tantos ingredientes tantas coisas químicas e não fazer mal para a saúde mesmo que seja a longo prazo. Mas quem sou eu para achar alguma coisa, né? Eu tomo mas não me iludo. Pelo menos eu acho que faz mal para a saúde para mim, né? Porque, cara, o simples fato de você trocar o refrigerante normal da dieta de uma pessoa pelo refrigerante zero ela já tem um déficit já tem uma mudança uma troca de calorias absurda, por quê? Todas aquelas calorias que ela ia tomar da açúcar do refrigerante normal ela não vai consumir agora e isso aí já é suficiente para trazer colocar ela num quadro de talvez perda de peso por exemplo. Conexão mente-músculo para falar um pouco sobre isso está aí o meu man sardinha. Conexão mente-corpo aceito, rejeito ou adapto? Com toda certeza eu aceito mais do que adapto porque isto é quase uma concepção geral. Eu estudei psicologia do esporte para montar a minha sardinha de por que que eu fiz isso? Porque aí você descobre um valor fisiológico e também de ciência tanto de neurociência que na verdade é o que mais vai se aplicar. Dentro da psicologia do esporte existe as ideias de que a conexão mente-corpo são uma das coisas mais importantes para conseguir inclusive hipertrofia porque a mecânica não é só a única coisa que funciona para hipertrofiar ou para ter performance muito pelo contrário é a conexão mente-corpo então está ligado com cores estímulo audiovisual e isto foi explicado muito bem para mim com vários mestres que eu tive sobre psicologia do esporte e aí quando você coloca cores diferentes você não ganha explosão quando você põe a pancada cadenciada no som você vai ter um controle neuromuscular maior mais aplicado para treinamento de força para você produzir melhor potência e tudo mais dependendo dessas coisas estímulo audiovisual você pode prejudicar mais do que 10% da sua performance então a conexão mente-corpo também está ligado com o meu sistema ponto zero sim por que? eu criei o sistema ponto zero para aumentar a percepção da mente-corpo porque você diminui você aumenta a tensão mecânica fazendo um zero infinito durante o movimento e fazendo paradas isométricas estratégicas na parte excêntrica submáxima isso aumenta a sua capacidade de controle neuromuscular e com a única unidade motora você recluta mais fibra então dentro do sistema ponto zero está implantado o sistema mente-corpo assim como o estímulo audiovisual que eu aceito mais do que não rejeito e nem adapto fechado? um abraço eu acho cara que a conexão mente-múscula ela é essencial para aquele propósito que nós falamos lá no começo do vídeo que é a questão de construir um psicológico por que eu estou falando isso cara? porque a realidade é que mesmo que você não consiga sentir tanto a musculatura ter aquele controle neuromuscular se você aplicar uma boa técnica na execução é muito improvável que você não evolua mesmo que você não sinta aquela conexão mente-múscula entendeu? é porque é basicamente uma fórmula rapaziada para crescer você precisa fazer um determinado esforço dar um pump na musculatura romper fibras e depois no descanso esses danos eles serão reparados aí que acontece o processo de hipertrofia e o que eu estou dizendo cara é que mesmo que você não sinta essa conexão mente-múscula parece que se você fizer treinos com progressão de carga avaliar a intensidade dos treinos avaliar a técnica que você está utilizando se torna inevitável você evoluir você crescer e agora pausas na dieta eu aceito com todo prazer e zero culpa por que? porque a maioria das pessoas não sabem os benefícios que isso traz quando você quer emagrecer normalmente você acelera tudo e quer fazer tudo da forma mais restrita possível quando na verdade seria até cara inteligente você de vez em quando deixar o seu corpo trabalhar com algumas calorias extras ou com qualquer rotina alimentar não tão restrita quanto uma rotina de perda de gordura por exemplo a quebra da restrição ela também ajuda no crescimento muscular e principalmente no seu psicológico cara sem contar também que é uma ótima ferramenta pra você conseguir quebrar homeostase e a gente já falou muito sobre isso aqui no canal e é isso pro vídeo de hoje rapaziada eu espero mesmo que você tenha gostado humanos eu espero que eu tenha feito a diferença pra você da mesma forma que tenho a certeza você fez a diferença pra mim ficando até aqui vejo vocês em breve no próximo vídeo confere a descrição aqui embaixo se não está inscrito confere as notificações se não estão ativadas valeu falou e fui até a próxima tá tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma